E numa manobra política, o prefeito Paulo Garcia retira projeto de aumento do IPTU da Câmara Municipal. A votação deveria acontecer na sessão de hoje de manhã e previa reajuste de quase 40%. O problema é que o ano legislativo termina semana que vem. A repórter Vivian Maia tem mais detalhes. A matemática parece simples. Para aprovar o projeto que reajusta a planta de valores, a base precisa de maioria em um quórum mínimo de 18 dos 35 vereadores. Mas os votos favoráveis não estão garantidos. Alguns parlamentares ainda acham que 39,8% é muito. Primeiro que eu acho que não está de acordo com o poder de ganho das pessoas. Ninguém teve um rendimento nesse patamar de 40%. E o segundo problema é que esse patamar de 40% não foi discutido com a sociedade. Tinha uma discussão de 60% em média disso. Foi feita uma emenda e não se teve audiência pública para essa nova emenda. Depois de a sessão de ontem ser encerrada, sem que o assunto sequer entrasse em discussão, a oposição esperava que a primeira votação acontecesse nesta quarta-feira. Mas o projeto foi retirado da pauta, sob protesto das pessoas que estavam nas galerias. A maioria dos vereadores se posiciona contrário, porém há uma pressão dos vereadores da base aliada para que votem a favor do Almeida. Mancha o modelo legislativo mais uma vez. Dá para a população entender que a Câmara é muito submissa. Se o texto não passar pelo plenário, será arquivado. E a Prefeitura de Goiânia não terá a arrecadação esperada de 160 milhões de reais. Os contribuintes devem pagar apenas o reajuste da inflação, de 6,5%. Se for aprovado, vai para a Comissão de Finanças. E só depois de 24 horas, pode ser apreciado em última votação. Segundo a vereadora Célia Valadão, líder do prefeito, Paulo Garcia pediu a retirada do projeto da casa para análise da emenda que estabeleceu o reajuste em 39% e não mais 57%. Ela também disse que este índice não está fechado. Nesse momento, como está aberto, tudo é possível. Assim como nada também, pode ser que não haja nenhuma mudança. Então o que nós temos agora é que aguardar um pouquinho, ver o que será debatido e apreciado através dessa avaliação técnica e nós aqui estaremos, mais uma vez, abrindo o diálogo, a votação para que cada vereador faça o seu papel de acordo com a sua consciência. Nesse cenário, os próprios vereadores não acreditam que haverá algum avanço no trâmite ainda nesta semana. A última sessão é amanhã, dia em que as atenções estarão voltadas para a eleição da nova mesa diretora da casa. E o tempo está ficando curto. O ano legislativo termina semana que vem. Não compromete a gestão. Nós assinamos um decreto onde nós afirmávamos que se houver aumento de arrecadação, sem vinculação tributária, que constitucionalmente não é permitida, nós estaríamos afirmando que executaríamos projetos de A a Z, programas de A a Z. Se nós tivermos uma redução ou um acréscimo de arrecadação, nós podemos reduzir o nosso planejamento ou avolumá-lo. Isso é um resultado natural.